Eu tô voando alto, sigo na minha luta e trabalhando dobrada É tudo show, ela está me querendo, sabe que o Pose é o cara do momento Fumoada brava pra poder passar o tempo, e as que pisavam hoje em dia tá rendendo Pode crir, tiro a nossa tropa até, humildade é lixo mas é render pra ninguém Eu vou pagar meus cash pra multiplicar meus créditos, porque minha maior meta é deixar minha família bem Pode crir, eu tô voando alto, sigo na minha luta e trabalhando dobrada Eu tô voando alto, sigo na minha luta e trabalhando dobrada É tudo show, ela está me querendo